Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tiver assistindo esse vídeo. E hoje o pessoal vem trazer mais um tênis casual da Nike aqui pra vocês. Vou falar do Waffle The Butt. Aproveitar a abertura desse vídeo pra falar que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Vou deixar aqui pra vocês as minhas primeiras impressões com esse tênis nas mãos. Mas antes, penso a você que se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Já estou com ele aqui, pessoal, na bancada. Waffle The Butt. Tênis casual aí da Nike. Mostrar aqui pra vocês em detalhes. Esse aqui, pessoal, é o lado externo do tênis. Olha só como é que esse tênis fica aqui. Olha aqui como é que é o desenho do entressolo desse tênis. A gente vê aqui uma sobreposição em camurça que é colocada aqui por toda a parte do antepé do tênis. Fica bem grande aqui nesse tênis. Chega aqui até quase no meio pé. A logo da Nike aqui que eles colocam. Que fica bem destacado no tênis. A gente vê que eles fazem até aqui um puxador no finalzinho da logo. Deu um efeito muito legal aqui pro tênis. A gente vê essa sobreposição que eles colocam aqui também. Um tênis que parece ser um pouco mal acabado. Olha só. Eles deixam a rebarba aqui. Rebarba aqui também do outro lado. Mas é o modelo do tênis. Ele é assim. Ele foi fabricado pra ser dessa forma. Olha só. A espuma da língua fica exposta. Eles não encapam essa espuma nessa região aqui. A região aqui onde fica também o passador que eles colocam na língua. Então a língua você já vê que é uma língua bem espumada. A gente tem essa etiqueta com a logo da Nike. Ficou muito legal aqui. Com essa costura bem aparente. O cadarço ele é bem achatado e bem grosso. Tem um material legal. Material que vai ser durável. Não é aqueles cadarcinhos de entrada que a gente costuma falar aqui no canal. A gente vê aqui nos passadores o material em corino. Vai ficar muito legal aqui pra esse tênis. A gente vê aqui no mesh do cabedal. Um tecido que é um pouco rígido. Que não vai ser respirável. É um tecido que parece um pouco poliéster. E ele tem uma camada espumada por dentro. Que não vai ajudar aí na respirabilidade. É um tênis casual que não tem compromisso com ser respirável. Mostrando aí pra vocês o lado interno do tênis. Que vai ser bem parecido com o lado externo. Colar aqui pessoal tem uma quantidade média de espuma. Tecido de colar aqui que é um pouco áspero. Você vê aí a espuma que é colocada na língua. Fica bem exposta. É um design diferente que eles colocam aqui nesse tênis. Você vê aí a logo da Nike. O nome Comfort Insouly. A gente vê que quando o tênis tem essa logo aqui desse jeito. Com o nome Comfort Insouly. Ele tem aqui uma palmilha. Com uma certa quantidade de espuma. Uma espuma macia. Eu vejo aqui que a quantidade de espuma ficou pequena pra palmilha desse tênis. Só que a espuma que é colocada é uma espuma macia. Como no Venture Runner que eu já fiz aqui no canal. E como no Nike Air Max SC também. Que eu já fiz aqui no canal. Palmilha Comfort Insouly é a mesma para todos os tênis. Essa aqui é a parte de trás do tênis. Olha só pessoal como é que é. Sobreposição colocada aqui nessa região. Sobreposição colocada aqui em cima também. Em Camursa que eles colocam. A gente vê o nome Nike. Que fica aqui com essa fonte meia fininha. Que eles colocam. E aqui a gente percebe que é a continuação do Swoosh. Que faz às vezes também aqui de puxador. Pra te auxiliar ao calçar esse tênis. Você vê aqui a entressola com a espuma. E a borracha que invade aqui a região da entressola aqui. Uma borracha. Olha só. Vocês estão vendo aí no visual. Que é bem espessa. Virando o tênis aqui pessoal. Falar do solado. Olha só como é que é o desenho do solado desse tênis. Solado que é cheio de gominhos. Olha só a espessura dessa borracha aqui. Que vai no solado. Mostrando aí mais de perto. Pra vocês terem uma ideia. De como o tênis é bem borrachado. Vai ser aí um tênis bem gripante. E também pesado por conta disso. Mostrando pra vocês no detalhe. O Swoosh. O nome Nike aqui. Entre a região do meio pé. E o calcanhar. Um tênis aqui. Que tem um perfil de solado. Bem fino. Você vê aqui nessa região. Do meio pé. Que ele fica bem fininho aqui. Também aqui na região do Antepé. Em comparação com outros tênis. Ele fica bem fininho aqui também. Aqui pessoal. No detalhe pra vocês. A biqueira. Sem nenhuma logo. Então pessoal. Depois de mostrado todos os detalhes aí pra vocês. Todas as partes do tênis. Falar aqui de preço. Paguei aqui no Way for the Butch. 310 reais. Tava acompanhando esse tênis já há algum tempo. E vejo que o preço dele baixou ainda. Ele tava por mais de 500 reais. Esse tênis aqui. E agora ele tá por esse preço. Preço aí que tá abaixo. Para um tênis que é casual da Nike. E eu vejo que não sei. De primeira impressão. É o preço que ele vale mesmo. 310. E ter no máximo 350 reais. Vou fazer aqui pra vocês pessoal. O vídeo review. Dar as minhas impressões com ele nos pés. Às vezes a gente tem uma ideia diferente. Com ele nos pés. Talvez ele possa valer mais do que 350 reais. Eu vou fazer isso aí no outro vídeo. Então fiquem ligados no canal. Deixar aí pra vocês agora pessoal. O vídeo on fit. Mostrando aqui esse tênis calçado. Pra que vocês possam ter uma ideia de como ele vai ficar nos pés. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Mostrando aqui novamente, pessoal, o Nike Waffle The Butt. Pra falar que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Agora, você que já comprou, já tem, já tá usando esse tênis, deixe aí as suas impressões nos comentários. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu vou embora, eu tô ficando por aqui. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais.